Bom, antes de começar esse vídeo, eu vou falar meu nome é Alexandre, meu nick, meu apelido, sou mais conhecido como blusão e eu sou ateu. Bom, o motivo desse vídeo é para falar sobre uma coisa que eu acho desnecessária, que é o primeiro encontro nacional de ateus no Brasil. E o dia do orgulho ateu que querem instituir no país. E aí vem minha pergunta, pra quê? Pra quê, cara? Encontro ateu? Pra quê? Massificar o ateísmo? Pra quê? Fazer encontros no país inteiro, unir ateus? Pra quê? Caramba, é aquilo que eu estou falando. O ateísmo, ele está se dirigindo para uma nova religião. Caraca, reclamam tanto dos encontros evangélicos, dos encontros dos cristãos, reclamam tanto dos dias religiosos e agora querem fazer um dia ateísta, querem criar encontros ateístas. Pra quê? Até já sei o que vai acontecer. Vão ficar o dia inteiro debocheando de Jesus, o dia inteiro debocheando de Deus, o dia inteiro debocheando e falando mal de religiosos e religião. Pra quê isso, meu Deus? Quer saber o porquê? Quer saber a grande realidade que está acontecendo? É uma coisa que eu já falei em um vídeo, mas ninguém leva a sério o que eu falo? Cara, está na cara. Isso aí é o seguinte, por trás disso tudo existem pessoas poderosas, existem pessoas grandes que só visam o lucro futuro. Como assim? Futuramente, se surgir um forte partido ateísta, se futuramente surgir uma forte instituição ateísta, essas mesmas pessoas que estão tentando massificar o ateísmo no país, que estão criando esses encontros, tentando instituir esse dia ateísta no país, vão ser os que vão lucrar. A única coisa que eles querem com isso é o que os caras que criaram, que inventaram a religião, conseguiram no passado. Status, poder e dinheiro. Simplesmente isso. A maior prova disso está acontecendo também nesse encontro aí, encontro nacional de ateus. Os caras estão vendendo camisas para ateístas a 23, 24 reais pela internet. Caralho, maluco. Tipo assim, se 100 mil camisas forem vendidas, são 2 milhões e 300 mil reais que os caras vão ganhar. Fora que isso aí, pelo visto, futuramente vai virar o quê? É, lojas de roupas de grife ateístas, bibliotecas, editoras, gravadoras ateístas, livrarias ateístas, lojas ateístas, restaurantes ateístas. Vai ter um canal de televisão ateísta, onde eles vão ganhar dinheiro com mechã, dinheiro com propagandas. Programas ateístas, instituições ateístas, que eles vão receber mensalidade todo mês, vão receber dinheiro de mensalidade de membros todo mês. Um partido forte ateísta no Brasil, e quando os caras forem eleitos, vão ter salários milionários em Brasília. Cara, só quem lucra com essa massificação do ateísmo no país, são os organizadores, são as cabeças. Porque eles vão ganhar status, poder e dinheiro. Isso é óbvio. E esse ateísmo modinha, tá causando um mal muito grande na internet. Caralho, crianças, cara, adolescentes, crianças, estão achando que ser ateu é debocher de Jesus, é debocher de religioso, é debocher de Deus. É falar mal, é debater, é criticar, é xingar evangélico, católico. Caralho, desfazer de Jesus, desfazer de Deus. Esse ateísmo modinha, tá deixando os adolescentes e as crianças arrogantes, prepotentes, tá ligado? Donos da verdade, donos da razão que eles não possuem, que não existe. Não precisa ser inteligente pra ser ateu. Não precisa ter estudo pra ser ateu. Não precisa debater, debochar de religioso. Não precisa desfazer de religião. Não precisa debochar de Jesus e de Deus pra ser ateu. Isso não é ser ateu. Ser ateu é o único e exclusivamente não acreditar. E pra isso não precisa de massificação. Não precisa ficar botando nada na cabeça da pessoa. Porque o não acreditar vem de dentro. Eu sou completamente contra, cara, esse dia nacional ateu. Sou completamente contra esse dia do orgulho ateu. Caralho, os caras querem elaborar, querem criar agora ateufobia. Porra, que perseguição que ateu sofre no Brasil, cara. Aonde que alguém persegue, que alguém realiza preconceito contra ateus aqui no Brasil? Um, dois, três pessoas. Mas não milhares. Não uma nação inteira aqui no Brasil. Até porque o Brasil é uma única nação. Eu não vejo brasileiros saindo aí a caça de ateu, falando mal de ateu. A caça de ateísta, dando surra de ateu em ateu no meio da rua. Matando ateu no meio da rua. Perguntando aí, meu irmão, pra tua religião. Ah, ateu vai morrer. Não vejo isso, maluco. Caralho. Essa massificação, meu irmão. Só quem vai ganhar futuramente com isso são os cabeças. Eles vão ganhar poder, status e grana. Caralho, maluco. Eu fico triste com isso. De boa, brother. Eu fico triste. E eu quero expressar aqui nesse vídeo que eu sou completamente contra essa massificação ateísta. Sou completamente contra. Sou ateu e sou completamente contra o rumo que o ateísmo está tomando aqui no Brasil. E eu fico muito triste com isso. E eu também quero dizer que sou contra o dia nacional do ateu. O dia do orgulho ateu. Encontros ateístas no país. Pra quê? Aí o nego vai falar. Ah, estamos vendendo camisa que é pra pagar os gastos que teremos com esse encontro. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o encontro vai ser na Quinta da Boa Vista. Num local em área aberta. Onde não vai gastar dinheiro nenhum. É um parquezinho. O pessoal entra de graça e pronto. Fica lá reunido lá no gramado. Não vai ter gasto nenhum no encontro aqui no Rio de Janeiro. O único gasto é a divulgação que tem na internet. Os caras vão lucrar dinheiro com essa venda dessas camisas. Podem crer. Começa com camisa. No futuro vai ser calça. Depois vai ser caneca ateísta. Depois vai ser livro ateísta. Depois vai ser tênis ateísta. Depois vai ser CD ateísta. Depois vai ser... E tem um monte de produto ateísta pra eles ganharem dinheiro no futuro. Só quem vai lucrar com isso são as cabeças. Ouve o que eu tô dizendo. O ateísmo no Brasil tá se caminhando para uma nova religião. Tá se caminhando para um novo poder político no país. E isso só vai ser bom. Só vai ser benéfico para as cabeças. Cara, sou ateu. Sou completamente contra. Tô muito triste com isso.